Isso, e é por isso que a abordagem holística, ela não é somente você ter consciência dos sistemas, né? Você tem que ter consciência dos sistemas e ver como eles se integram, né? Não dá só pra você, ah, tá bom, eu tenho a visão, mas e aí? O que tem a ver com o sistema motor? Você tem que integrar todos eles, pra realmente você ter uma resposta satisfatória. Quando ele vai tentar, às vezes, porque muitas das pessoas pensam assim, ah, eu vou olhar o comportamental. Do jeito que ela fizer, tá bom, não me importa como ela vai fazer. Mas cadê o alinhamento? Sem alinhamento, ela faz hoje, mas amanhã ela vai fazer? Será que ela vai ter estrutura pra continuar fazendo? Então, o problema de você estar alinhando a criança, não é lógico que ela pode fazer a mesma coisa, né? Vamos supor, uma coisa é a criança engatinhar com a dissociação dos membros, outra coisa é ela engatinhar sem a dissociação. Tá, ela vai engatinhar? Vai engatinhar. Só que o que que uma coisa vai me dar e o que que a outra coisa vai me dar no futuro, né? Será que ela vai conseguir, lá na frente, dissociar a marcha adequadamente? Né? Então, o alinhamento biomecânico, ele não é pra gente dissociar dos outros sistemas. Né? É tudo junto. A gente tem que ter um pouquinho de cada coisa pra construir esse desenvolvimento. Né? Senão fica só em uma abordagem e aí a gente perde. Né?